Música Então na verdade é o seguinte, nós temos ali bem próximo a base aérea, inclusive praticamente dentro da área da base aérea, algumas nascentes, pequenas nascentes que mais embaixo formam o córrego Olaria. E a preocupação de muitos moradores das chácaras Olaria é exatamente esta questão das nascentes estar próximas a algumas fossas da base aérea que estavam desativadas e agora, segundo os moradores, eu não fui em loco, mas segundo os moradores, a base aérea está trabalhando para reativar o uso dessas fossas. E a preocupação é, essas fossas ficam bem próximas a essas nascentes, como eu já disse que são 10, por aí, 7 ou 8 nascentes, porque não deu para a gente ver todo o brejo lá, que embaixo formam o rio, o córrego Olaria. E esse córrego Olaria é que serve de água potável para os moradores, para os animais, para pequenas plantações. E a preocupação deles é muito grande, inclusive eu assumi o compromisso com o senhor Mauro, eu vou pegar um pouco daquela água que hoje está lá e vou mandar fazer análise para saber como é que está aquela água, porque com certeza, em usando aquelas fossas pela base aérea, vai contaminar aquelas nascentes. E aí nós vamos prejudicar não só o meio ambiente, as nossas nascentes, é claro, e também os moradores que dependem, o seu dia a dia, a sua vida, o seu ganho de vida com as plantações, criações ali, que são pequenas propriedades, depende dessas águas. Então nós temos que olhar isso aí, eu vou assumir um compromisso com eles, eu vou correr atrás, vou ao comando da base aérea, para que eles tenham bom senso e possam realmente, de uma vez, eliminar essas fossas e fazer outras fossas. Mas a área tem área para todo lado, tem muito terreno, não tem aquele negócio de não ter onde fazer. Tem sim. Agora o que nós precisamos é preservar as nossas nascentes, as nascentes do córrego Olaria, que é um córrego muito conhecido e que serve muitos moradores naquela região. A solução seria não reativar as fossas ou criar um sistema ou deixar de jogar no córrego? Na verdade, o certo seria criar um outro sistema, as fossas ecológicas, por exemplo. A base aérea tem tudo para fazer isso aí. Mas, independentemente de fazer ou não criar as fossas ecológicas, que seja tradicional, mas que essas que estão lá sendo preparadas para serem reativadas, que não sejam reativadas. E, de uma vez por todas, que sejam enterradas, cobertas, enfim, e que seja até feita uma plantação ali. Eu até sugeri para os moradores ali o seguinte, ver a possibilidade da base aérea autorizar, e eu vou conseguir junto à prefeitura, algumas centenas de mudas de árvores específicas para o local, para que seja feito ali um reflorestamento acima dessas nascentes. Porque, se não, daqui 10 anos, 15 anos, assim como muitos outros deixaram de existir, muitas outras nascentes do córrego Olaria também vai deixar de existir.